É galera, vamos que vamos, estamos que estamos para mais um vídeo para você, que é leão de verdade. Então, o que é que vamos falar hoje? Também dos interesses do Vitória em jogadores, proposta do Vitória para alguns jogadores. Vamos ver quem são então, vamos que vamos galera, é galera, o Vitória tem interesse na dupla do Curitiba, quem será essa dupla aí, vocês aí da galera. Quem é que pode vir para o Vitória? A busca de contratações para melhorar o elenco segue forte no leão galera. Os nomes é especulado para o leão da barração, os laterais esquerdo Vito Luiz e o meia Marcelo Moreno, ambos do Curitiba. A informação foi jornalística e confirmado pelos sites do Vitória. A negociação com mais possibilidade de ocorrer é a do lateral esquerdo Vito Luiz, do Curitiba. O jogador tem 30 anos, que acumula passagem por Ceará, Palmeiras, Botafogo e foi liberado pelo Curitiba para procurar outro clube em 2024. O atleta foi oferecido ao Vitória e o atleta foi oferecido ao Vitória e a negociação caminha com o acerto com o passe livre do lateral. Já galera, a contratação de Marcelo Moreno é um pouco mais complicado. Além do Vitória e Corinthians e Santos e Botafogo e Grêmio também tem interesse. Porém, o leão da barra é o time que mais avançou na negociação. O Corinthians comprou o jogador por... O Corinthians não, o Corinthians não, o Curitiba comprou o jogador por 7 milhões de reais e assinou o contrato até 2026. Gui quer pelo mesmo valor de investimento. Vitória aguarda a aprovação do orçamento de 2024 para confirmar as contratações. Grandes jogadores esses dois, amei. Vai ser ótimo. Vai, Marcelo. Moreno aí vai ser complicado. Vamos ter corrente e Grêmio aí é complicado. Obrigado, mas o lateral está mais encaminhado. Apesar que o Vitória está mais na frente da negociação, mas os times Grêmio e Santos. Vamos confiar no Vitória, na galera aí do Vitória. Moreno, venha que aqui sim você vai fazer história. Valeu, galera. Obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado.